Gostou de estar aqui? Muito. Você está acostumada, então, com as câmeras e fotos, etc., né? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, vou começar, então, a saber de vocês quais... Primeiro, né, como é que você quis criar essa plataforma? Como é que surgiu aí no seu coração, na sua cabeça, a ideia? Bom, a plataforma não é propriamente ideia, somente minha. Eu tenho uma parceira, assim, que é 100% parceira, que é Carol, ela não pôde estar presente, mas, na verdade, ela idealizou o projeto. Nós tínhamos filhas que já desfilavam, né? Já estavam um pouco neste mundo artístico. E nós vimos que não tinha nada parecido. E ela me procurou, sabendo que eu já tinha um blog de maternidade, e ela tem um blog de festa, e achou que nós juntas faríamos um bom trabalho. E foi o que aconteceu. A gente formou a plataforma em outubro. Em 15 dias, elas já saíram em revista, já fizemos mais de 10 eventos, presença VIP, ensaios fotográficos. E, graças a Deus, tem sido um trabalho, assim, com muita clareza, muita honestidade, muita tranquilidade. Mães muito bacanas também, porque o trabalho é direto com as mães. E são parceiras, confiam plenamente em tudo que a gente propõe. E aí, dessa forma que surgiu a plataforma. Entendo. Muito bom. Então, eu quero saber agora do Carlos Alberto. Carlos Alberto, e aí? Quais são os perigos dessa exposição da criança? Aliás, antes de você responder, só mais uma pergunta para a Priscila. Qual é a idade, geralmente, das crianças? A partir de qual idade elas começam? E por que elas são consideradas, ou quando elas começam a ser consideradas, blogueiras? No caso, mini, né, gente? Mini blogueiras. Porque existem crianças que são mini blogueiras, não necessariamente são da plataforma. Eu acho que vai muito da percepção da mãe. Para que tenha um blog de qualidade, é importante que tenham fotos de qualidade. A criança, ela tem que divulgar marcas, divulgar eventos. Ela é um influenciador digital. Assim como os blogs adultos. Cada um no seu segmento. Então, existem blogs maternos, existem blogs de culinária, existem blogs de política. Eles vendem a ideia da pessoa proprietária do blog. E o blog de moda tem essa função. As mini blogueiras não falam só de moda. Elas falam um pouco mais de eventos, de coisas do dia a dia, de rotina. E tem a parte da moda. Então, vai a percepção da mãe de saber que a criança gosta daquilo. É um mundo que ela é feliz, porque não pode ser nada imposto. E as coisas têm que acontecer com uma certa naturalidade. A partir disso, foi a grande dificuldade nossa em escolher as participantes, porque são todas as crianças escolhidas a dedo. Então, na nossa plataforma, nós temos a criança de um ano e sete meses. E nós temos a mais velha com 12 anos. Ok. Bom, vamos lá, Carla da Verde. E aí, como é que você vê isso? Como que a psicologia vê essa questão que está tão em moda, tão atual? Muitas mini blogueiras. No Brasil inteiro, a gente está falando aqui de BH, mas a gente é assistido também pelo Brasil todo, vários lugares até fora do Brasil também. E a gente sabe que, na verdade, a internet está aí, não tem como mais fugir dela, não tem como, as crianças já nascem com o celular na mão, etc. Mas quais os cuidados os pais têm que tomar? E como é que a psicologia vê essa questão das mini blogueiras? A primeira coisa, a gente tem que entender o que é a internet. Eu vou chegar nessa questão da criança, mas eu acho que é importante a gente entender o que é a internet. A internet é o mundo público. Então, eu acho que as pessoas, os pais têm que ter noção de que eles estão fazendo uma exposição da criança em uma situação que eles não vão ter controle depois que aquelas imagens, com aqueles vídeos, forem postados. Então, é como se a gente estivesse andando na rua. É, Ana, tem o trânsito dos carros, a gente tem que ter cuidado do que a gente faz na rua. A gente vai encontrar pessoas do bem, vai encontrar pessoas que é do mal também. Então, a gente tem que prestar nas regras do trânsito, como na vida também, os cuidados com o trânsito. Nenhum pai sai na rua com a criança pequena se não segura na mão da criança, não toma cuidado com a segurança dela naquele meio. Então, se vai atravessar uma rua, a atenção fica redoblada. Ele vai tentar fazer com que o filho passe naquela situação com mais cuidado, com segurança também. Então, a gente tem que pensar o seguinte, os pais, muitas vezes, quando estão com a criança, às vezes fazendo um filme, um vídeo em casa, acham que aquele ambiente é extremamente tranquilo porque está dentro de casa. Só que depois isso cai em vários lugares do mundo. não tem controle sobre isso. Esses vídeos podem ser usados para mais diversas funções. Pode ter a necessidade ou o interesse das crianças e dos pais inicialmente, mas eles podem ser utilizados para outras coisas também, enquanto cai na rede. Então, uma coisa que a gente tem de pensar é o seguinte, pelas regras básicas nos Estados Unidos, para fazer uma inscrição de uma criança em qualquer desses sites, de YouTube, Facebook, o mínimo de idade é 13 anos. Ou seja, eles consideram que quem pode mexer nessas redes sociais são, a partir de 13 anos, que se pegaria o adolescente até o adulto. Então, esses menores, o cuidado tem de ser maior ainda, a preocupação maior dos pais com relação a essa exposição. E outra coisa também é que cria uma expectativa na criança que ela vai fazer um sucesso, que aquilo vai ser o máximo, que ela vai ser uma estrela. E para sempre, talvez, na cabecinha dela. Então, será que os pais também estão preparando a criança para um sucesso daquela expectativa? Isso é uma das minhas preocupações. Então, tem vários casos, às vezes, as crianças começam a iniciar essa vida, os artistas, no mundo inteiro, fazem sucesso quando criança, só que depois de certo tempo, tem de lidar com a frustração que não está tendo mais o sucesso na adolescência ou na idade adulta. Então, tem de estar preparado para lidar com essas frustrações. E outra coisa que a gente tem de pensar é o seguinte, quem que vai monitorar essas imagens, esse vídeo? Quem que vai definir o que vai ser postado ou não? Então, às vezes, coisas que são bonitinhas para a família, dentro de um contexto público, é diferente. Então, tem crianças que recebem bullying em função disso. Tem uma pressão social em cima de preconceito. Então, várias questões que a gente tem de considerar quando coloca a criança nessa exposição. Você, Priscila, você como mãe e como também sócia aí da plataforma, você já pensou em tudo isso? Você já analisou tudo? Você e sua esposa analisaram tudo isso? Essa questão, todas as questões tão importantes que o Carlos Alberto colocou, né? De quando você joga ali aquilo na rede, é claro que vocês tomam muito cuidado com tudo que vocês postam, mas tudo isso que ele falou, por mais que se tome cuidado, por mais que se escolha o vídeo, o vídeo bonitinho, tá, 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 ele vai realmente cair nas mãos nas mãos de muitas pessoas que muitas vezes não têm um bom coração, não têm boas intenções, né? E tudo isso que ele falou, você tem preparado a Manuela, conversa com ela, o que você pensa? Então, quando a gente começou, a primeira coisa foi a gente conversar se a gente abriria ou não essa conta do Instagram, né? Que hoje é chamado de Instablog. Instablog, foi uma decisão junta, eu acho isso importante, que a família, o casal, estejam juntos nisso, porque se um dos dois for contra, eu acho que já é bem complicado, sabe? Claro. Já teve, já tem casos bem graves do marido não concordar, impede a criança de participar de eventos, aí a criança fica mais frustrada ainda, então, a primeira coisa é que a família, o casal, eles estejam juntos nisso ou não. É, aí a mulher insistir em algo que o marido já não concorda, já está tudo errado, né? Já está errado. Já está tudo errado. Insistir quer dizer que você vê que é uma coisa dela, é algo dela, ela quer desejo dela. Então, acho que a mãe, ela tem que começar por aí, a separar o que é o desejo dela do desejo da criança, né? Principalmente quando a criança tem um ano e pouco, dois anos, né? Aí vai mais a gente perceber realmente que a criança gosta. A Manuela, a gente não, vou falar como mãe, a gente não força as coisas para ela. Ela é uma criança normal e ela anda no dia a dia como uma criança normal. Ela não é uma criança fashionista de sair, de ir na padaria emperequetada, com pulseiras, a produzida. Ela vai descabelada, de chinelo. Como eu. E aí? Vou me ver todo chique aqui, mas já me olha na padaria para você ver como é que eu estou legal. Existem crianças que têm esse perfil, a criança gosta, ela quer se arrumar o tempo inteiro. Não é o perfil dela e a gente não força para que, força, tem essa forçação de barra, entre aspas, para que ela seja assim. Então, é claro, quando é um evento, alguma coisa, aí tem que ter uma certa produção. O cuidado que a gente orienta as mães e a gente, na verdade, nem precisa orientar tanto, são as mães da nossa plataforma, os blogs são 100% monitorados pelas mães. No caso dela, ela não entra no Instagram dela. Ela não posta, ela não sabe quem segue, ela não sabe quem manda mensagem, ela não responde. Ela não curte foto. Ela, às vezes, olha lá, deixa eu ver quantos seguidores eu tenho, deixa eu ver essas fotos, deixa eu ver alguma coisa assim. E assim com as demais crianças. as de 12 anos, que já tem um certo flexibilidade. Mas as menores, que tem de 10 anos para baixo, todos, o Instagram é no celular da mãe, a Mauri nem tem celular, a Manuela mesmo nem tem aparelho de celular. E é 100% monitorado pelas mães. Você está com quantos anos, Manu? Oito. Oito anos, que linda. E aí, você gosta quando você, quando sua mãe deixa, como ela colocou agora, não é sempre, quando ela deixa você ver, você gosta de ver quantas curtidas você teve, você, o que que você sente quando você vê ali aquela foto e os comentários que você lê? Ah, de curtida, eu fico muito feliz. De foto, aí eu fico falando, mãe, posso dar curtida? Mãe, posso dar curtida? Ela gosta de ver a foto das outras pessoas, é isso que ela está dizendo, curtir a foto das outras pessoas também. Também, Né? Ela vê as outras crianças, ai, deixa eu curtir, deixa eu comentar, ai, você é fofa. Você já recebeu algum comentário que o senhor não gostou? Você leu, a sua mãe não deixou você ler? Ah, não. Porque isso pode acontecer quando a gente está na internet, né? É. Tem gente que gosta da gente, tem gente que não gosta, vai acontecer isso. Às vezes você vê um comentáriozinho, né, que aí você ficou tristinha assim, mas você não aconteceu ainda com você, né? Que bom. É, os pais, eles têm que filtrar também, né? Tem que ter essa, essa percepção e esse filtro e tem que ser 100%. É, é bom ficar claro que não é algo fácil, é algo que envolve praticamente 100% da vida da pessoa. É muito envolvimento, o tempo todo você tem que estar antenada. O que que está acontecendo? Quem que escreveu alguma coisa que você achou? Quem que é essa pessoa? Automaticamente, você viu que é um comentário estranho, você bloqueia já aquela pessoa, então é o tempo todo antenado no que está acontecendo em volta da sua criança. Então, é um, é árduo o trabalho, é cansativo, não é um mar de rosas, principalmente para os pais. Se é o pai realmente que está controlando, é algo realmente trabalhoso. É, é um trabalho, né? É. E, a gente vai fazer uma pausa, mas eu quero fazer, você quer fazer algum comentário em cima disso? Queria te fazer uma pergunta que você pode ficar à vontade. Sim, não pode perguntar. Não, pode comentar se você quiser. Eu acho que ela falou uma coisa importante, que esse filtro é fundamental. A criança, a Manuela, ela não tem estrutura emocional para aguentar uma pressão social grande, né? Então, uma pressão social grande de discriminação, de crítica, isso é cruel com a criança. Então, acho que esse filtro é importante. Agora, ela falou uma coisa interessante. Quando os pais ficam sobrecarregados, mas também os pais têm que ter um bom senso de saber qual é o tempo que a criança vai utilizar do dia dela para dedicar a esse objetivo. porque ela tem de estudar, ela precisa brincar, ela tem as outras atividades, ela tem de conviver com a família, ela tem de almoçar com a família, tem de assistir televisão com a família. Então, ela precisa ter o tempo da família para ela estruturar a personalidade dela. Então, a personalidade dela não pode ser construída em cima da internet. Ela tem que ser construída na família. A família que é a base que vai dar condições para a Manuela ser uma moça de futuro, uma moça de sucesso, uma moça feliz. Não é, Manuela? Joia! Vai ser um sucesso na vida. Muito bem colocado, né, Carlos Alberto? Muito obrigada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.